Bom, pessoal, aqui está o exterminador desmontado, aqui a parte lateral, que também desmonta. Aqui dá para perceber os efeitos da pintura para deixar ele envelhecido, né? Para fazer esse efeito de envelhecido é porque ele vem totalmente cromado. E aí fica aparecendo o plástico, ele vem desse jeito interno, totalmente cromado, mas para deixar com esse efeito de material de metal envelhecido, como se ele tivesse tido uma briga com o T-1000, no filme 2, né? Eu utilizei... Tiner, alguns paninhos, o aerógrafo, tinta preta, tinta prata e tinta normal. Então o que a gente faz? Ó, está vendo? Tem alguns arranhões, a parte preta que ele vinha é totalmente preta fosca nos olhos, aqui dá para perceber que não tem mais essa... Opa! Deixa eu ver se pega... não tem mais aquela parte totalmente preta. Ela tem alguns defeitos, como se ele tivesse queimado mesmo, se ele tivesse brigado com o T-1000. Também dá para perceber que ele está sem os dentes já, já deu acabamento com o Dremium, né? O Dremium está aqui. Eram os dentes antigos dele. Essa parte aqui era a parte de cima dos dentes, a parte de cima do crânio dele, a parte do rosto, e a parte de baixo. aqui a gente já tem mais ou menos como que vai ficar... aqui está vendo? Está mole ainda, ó. Porque isso aqui é uma massinha comum, só para meio que deixar os dentes posicionados. a parte de cima também, mais ou menos... eu tenho que trocar essas laterais ainda, porque está invertido esses dentes. Mas vai ficar mais ou menos... isso daqui. Dente real. Dente que você pode comprar no... laboratório de dentista, que vende alginato, gesso. E aqui no forno, já estou derretendo a... o clay... extra duro, né? Para poder... fazer o molde mesmo... fazer... onde vão ser encaixados os dentes, para depois tirar o molde... com a borracha de silicone que está ali no canto. Aquele vidrinho... aquele pote... branco com a bisnaguinha em cima, tá? Depois, em uma outra etapa, eu vou demonstrar... já os dentes prontos, colocados... o exterminador montado... e aí... eu vou tirar o molde... de silicone dele... para fazer... essa parte... modelar essa parte de... de clay... em cima do rosto de gesso... que vai ser feito... para fazer o molde em clay... do Arnold... e depois tirar uma peça de silicone... como essa daqui, tá? Até mais!